Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicred Visa Infinity poder de uma cooperativa com cartão de metal lançamento exclusivo sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de 7 anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês pode confiar, 7 anos e meio não é para qualquer um não nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens e além disso você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo meus amigos, minhas amigas nós participamos desse grande evento do lançamento oficial do Cicred onde tivemos aí a visão do que é o Cicred Visa Infinite o comercial que eles estão lançando que vai ser publicado aí para vocês assistirem também essa campanha para o cartão Visa Infinite do Cicred o primeiro cartão feito de metal por cooperativas, no caso, pelo Cicred o Cicred traz o melhor cartão Visa Infinite no Brasil pela cooperativa de crédito ou seja, entre as cooperativas de crédito que tem no Brasil o Cicred tem o melhor produto ou seja, o melhor cartão de crédito só para você ter uma ideia até então o Unicred detinha aí o melhor cartão de crédito ou seja, o Visa Infinite e o Unicred ele mantinha a melhor opção de cartões de cooperativa ele pontua 2,2 pontos por dólar e acima de 15 mil, 2,5 e ele transfere para a Livelo já o Visa Infinite da cooperativa Cicred ele tem aí consigo os seguintes benefícios veja, a maior pontuação de todas as cooperativas de cartão de crédito 3 pontos a cada dólar gasto os pontos do cartão nunca expiram é uma novidade também da cooperativa Cicred ou seja, no Brasil o Cicred Visa Infinite é o primeiro cartão onde os pontos nunca expiram além de ser o primeiro cartão feito de metal por cooperativas de crédito o cartão de Cicred Visa Infinite também tem a maior pontuação dentro do modelo de cartões para a cooperativa 3 pontos a cada dólar gasto que nunca expiram tanto nacional quanto internacional o spread do cartão é 1% então o Cicred pode rever essa situação e tentar fazer com que mude para 0% então eles podem voltar o que era antes esse spread para o cartão internacional deles uma porque o Visa Infinite é o melhor cartão eles podem trabalhar um pouquinho melhor para tirar esse spread aí também a outra jogada inteligente do Cicred é manter o cartão ilimitado a gente achava que ele iria mudar também para 3 convidados não, não, não nesse grande evento que eu fui participar eles também mantiveram aí o cartão ilimitado em salas VIPs do lounge aqui para o titular os adicionais e todos os convidados você pode levar 30 pessoas que você não terá nenhum problema com o cartão do Cicred Visa Infinite outra jogada inteligente é manter o cartão com o Visa Infinite através do Visa Airport Companion Dragon Pass ilimitado para o titular os adicionais e 100% de convidados ou seja, você pode levar 30, 40, 50 pessoas na sala VIP que o cartão vai passar tranquilamente porque ele é ilimitado a anuidade do cartão é um pouquinho diferente do que é o Black pode variar de cooperativa para cooperativa o valor pode estar entre 900 a 1.500 reais dependendo de cooperativa para cooperativa também existe o modelo de isenção da anuidade do cartão Visa Infinite do Cicred onde você também pode isentar essa anuidade por gastos mensais ou seja, pode variar de cooperativa para cooperativa também podendo ser 20 mil em uma cooperativa 25 mil, 40 mil reais a média só para ficar claro para vocês a média de gastos para isentar anuidade é 20 mil reais e a média da renda para solicitar o cartão é 20 mil reais também o limite mínimo no cartão é 50 mil reais então só para ficar claro para vocês que tudo isso que eu estou falando é média e cada cooperativa pode deter as suas regras então a minha cooperativa por exemplo eles exigem uma renda de 25 mil e um investimento de 200 mil a outra pode pedir 50 mil de renda e 500 mil de investimento então cada cooperativa tem as suas regras e essas regras elas são detentoras de cada cooperativa então se o seu amigo em São Paulo conseguiu o cartão dessa forma que lá a cooperativa dele é diferente da sua então só para ficar claro para você para você depois não falar que a minha cooperativa fez isso e o meu amigo é outra é exatamente isso cada cooperativa tem suas regras tá certo Leandro eu posso ter o cartão Black e Infinity do Cicred manter aí dois cartões tudo depende da sua cooperativa tem cooperativa que vai poder sim por exemplo o Shen é um membro do canal ele tem o cartão Black do Cicred e conseguiu o Visa Infinity ou seja a dele ele pode trabalhar com as duas bandeiras a minha também pode eu tenho por exemplo o Mastercard Black e tenho o Visa Plat ou seja eu tenho duas bandeiras na minha cooperativa se eu pedir o Visa Infinity eu vou ficar com o Visa Infinity e o Mastercard Black tá então eu posso ter os dois cartões cada cooperativa tem as suas regras tá então isso é importante você saber que cooperativa de crédito não é igual banco tá cooperativa de crédito cada uma faz a sua modelagem de processos de aprovação ou não tá lembrando que toda a área de crédito passa por análise de crédito ou seja tudo que você pedir de crédito vai passar por análise de crédito para verificar o seu potencial de pagamento potencial de compra a sua renda os seus gastos seu endividamento com o mercado tá certo outro ponto legal do cartão de crédito é o kit boas-vindas eles estão mandando dessa forma aqui que o Danilo está mostrando para vocês essa caixa bonita com essa champanhe dentro né esse suporte de proteção de mala de viagem muito legal também que o Cicredito está fazendo para com seus clientes de alta renda eu estive no evento do Cicredito e eu recebi essa malinha de viagem muito legal dentro da mala eles colocaram um porta suporte de peso de mala de viagem super legal e esse separador de kit de viagem que é suas roupas cueca, camisa você vai separando fica bem legal e vai diminuindo vai diminuindo o tamanho da situação da sua mala é organizador de mala muito legal também bem pensado o Cicredito ele pensou na champanhe que é fantástico e pensou nesse suporte que também protege a sua mala de viagem já no nosso evento eles deram uma malinha de viagem que é super legal que todo mundo quer uma malinha como essa e também colocaram um separador de roupas dentro da malinha e também colocaram uma balança que o Daniel está mostrando para vocês bem legal também bem pensado no Cicredito hoje eu posso dizer para vocês o seguinte o melhor kit de boas-vindas até então era o que eu via do Cressol que eu já fiz até um vídeo mostrando para vocês quando chegou o Centurion do Bradesco o Centurion do Bradesco manteve o melhor kit de boas-vindas e agora o Cicredito lança esse kit de boas-vindas para o cliente do cartão Visa Infinity então nesse momento para mim o Centurion do Bradesco ainda assim ganha o melhor kit de boas-vindas depois eu vejo que o do Cicredito é o melhor segundo melhor kit de boas-vindas eu quero dizer que tudo isso para vocês gente que nós estamos falando de uma cooperativa de crédito o Cicred não é um grande banco mas é uma grande cooperativa então você está diante de uma cooperativa de crédito agora que tem um melhor cartão de crédito e no nosso ranking dos melhores cartões de crédito se nós mantivermos os Ducks no ranking o Cicred ele passa a ser o oitavo melhor cartão de crédito do Brasil se nós tirarmos três cartões Ducks então o Cicred ele acaba sendo o sexto maior cartão de crédito do Brasil só para ficar claro para vocês se nós mantivermos os cartões Ducks Ducks Eurobike Ducks Casacor Ducks tradicional Centurion a Eterno Autos do Branco Brasil Centurion do Santander o cartão Cicred Visa Infinity pega a oitava posição se nós tirarmos então os dois cartões que seria o Eurobike e o Casacor o Cicred ele passaria a ser o sexto maior cartão de crédito do Brasil observem vocês que até então o Cicred Visa Infinity ele ficava entre a décima primeira posição porque tem dois cartões do Itaú que coloca ele para baixo no entanto com a jogada estratégica do Cicred em manter os acessos ilimitados em sala VIP do lounge titular os adicionais e os convidados ilimitado no Dragon Pass o titular os adicionais e convidados spread de 1% ele derruba teoricamente o tradicional The One do Itaú para as duas posições abaixo porque quando você faz um compilado de benefícios o cliente por mais que o The One ele pontua 3 e 3,5 o Cicred ele pontua 3 mas os meio pontos que o Itaú te daria não paga essas taxas que você vai pagar com o cartão Itaú usando fora do Brasil por exemplo se você usar o Itaú The One vai pagar o spread de 5,85 mais o IOF de 4,88 o Cicred você vai pagar 4,88 mais 1% então essa taxa não sobrepõe os 0,5 pontos que você ganharia do Itaú no entanto no dia a dia o Itaú vai te pontuar 3 pontos por dólar gasto o Cicred também vai pontuar 3 pontos por dólar gasto porém com mais benefícios né então você olha o poder que chegou esse cartão do Cicred Visa Infinity a que ponto ele fez com que ele ganhasse esse apelo da pontuação dos benefícios de viagens e trazendo ele então para a 6ª posição ou 8ª posição com os cartões Dunks espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito Outra Renda um pouquinho do evento que vocês podem ver aí que nós participamos e também das perguntas que eu fiz lá no evento para vocês e um pouquinho das imagens que eu postei para vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo valeu fui pessoal Leandro aqui no canal Marreira Cartões e o blog é Marreira do ano se querem primeiro valorizar vocês ali pelo primeiro cartão de metal no Brasil pela cooperativa de crédito né ele é pesado né você pega agora o cartão pesa assim né o cooperativo é o primeiro né então o primeiro mês e fim de uma cooperativa né mas a minha pergunta é a seguinte nós temos hoje no Brasil um melhor cartão da Visa que está nas mãos do Banco do Brasil BRB que é o Visa 2010 o cartão ele traz todos os benefícios do Prodif Pérez Nótica e o Cargo Pérez e o Cargo Pérez e o Cargo Pérez e o Cargo Pérez